Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Geografia. Sou professora Andresa Xavier. Vou ficar aqui com vocês nesse primeiro momento, onde nós vamos falar sobre as questões ambientais, onde a gente vai pensar um pouco sobre o que vem acontecendo com o meio ambiente, o que nos cerca. Então, nós vamos falar sobre preservação ambiental, sobre conservação ambiental, ver um pouco também da diferença entre esses conceitos. Então, vamos iniciar. Nós temos aqui uma imagem onde a gente observa um pouco da paisagem, da natureza, onde inclusive o homem ainda não modificou, onde não tem construções, onde o homem ainda não fez essas modificações nessas paisagens naturais, onde a biodiversidade está preservada, como a gente pode observar aqui nessas imagens. E o homem faz essas modificações para construir. A casa onde você mora, se você for pensar, e antes tinha uma vegetação nativa, onde foi desmatado, onde foi retirada essa cobertura vegetal e foi construída a sua casa, foi construída a escola, os hospitais, as praças, os comércios, entre outras construções. Então, vamos começar vendo o conceito de meio ambiente. Aí nós temos o conceito de meio ambiente, que engloba aí todos os elementos vivos, tá? A gente tem que ficar bem ligado ao conceito. Então, aqui a gente tem os elementos vivos e não vivos que existem na Terra, né? Então, todos esses elementos que compõem, por exemplo, essa imagem aí ao lado, fazem parte do meio ambiente. Então, o que é que faz parte aqui dessa imagem? Aí a gente tem a presença da água, aqui na imagem ao lado, a gente tem o solo, né? Temos também a vegetação, o clima que vai compor essa região, essa área, os animais e temos também nós, né? Os seres humanos que estamos também inseridos aqui neste conceito de meio ambiente. Então, nós temos todos esses elementos, né? Vivos e não vivos que existem aí na Terra. Então, nós temos as características climáticas, o tipo de clima, as condições climáticas, os aspectos físicos, né? Que fazem parte também do meio ambiente. Aí nós vamos falar, só para a gente relembrar o conceito de meio ambiente, né? que nós vimos, a gente também vai falar sobre preservação aí e conservação ambiental. Então, nós temos aí o conceito, não sei se vocês já ouviram, né? Ah, a gente tem que preservar essa vegetação. Às vezes tem aí, por exemplo, perto da casa de vocês, uma mata, uma área verde, árvores. E aí a gente se dá com esses dois conceitos, né? De preservação e de conservação ambiental. Aí a gente tem uma diferença com relação a esses dois conceitos, tá? É bem simples com relação à preservação e à conservação. Na preservação ambiental, a gente tem, olha, a proteção. Então, quando vocês forem falar, por exemplo, que uma área perto da sua casa, ela é preservada ou conservada, você tem que observar se ela sofreu aqui, olha, a intervenção humana. Se não teve essa intervenção humana nessa área, se ela não foi desmatada, se ela não foi modificada, então significa dizer que essa área, ela está ali preservada, ela é uma área de preservação ambiental, tá, gente? Então, significa que esta natureza, ela é intocável, né? Ela não tem aqui, olha, por exemplo, a nossa presença, né? A presença do homem e também não vai considerar o valor utilitário econômico, né? Não vai utilizar economicamente aquela área. Digamos que aquela área ali tem recursos minerais, né? Para retirar ali do solo. Se tem ali árvores para retirar, por exemplo, a madeira, próprias para isso. Mas se ela é uma área de preservação ambiental, ela não pode ter essa intervenção humana para comercializar o que tem ali. Aí temos a conservação ambiental, né? A conservação já é um pouco diferente. Então, tem ali uma área, vou dar o exemplo aí de novo, né? Perto da sua casa, uma área verde. Se naquela área estiver escrito que ela é uma área de conservação ambiental, já vai ser um pouco diferente de preservação, né? A gente também vai ter essa proteção, né? Dessa área, dessa mata, dessa região. Mas a gente tem aqui, olha, o uso racional aqui da natureza, né? Na preservação a gente não tem a interferência do homem, né? Já na conservação a gente vai ter esse uso racional, mas através aqui do manejo sustentável, né? Você vai conciliar ali o uso daquela região, você vai utilizar ali aquela vegetação, você pode, podendo utilizar aquela área, mas sempre colocando aí a sustentabilidade, né? Então, a gente tem no conceito de conservação ambiental. Então, é permitido, por exemplo, a presença do homem, porém, de maneira harmônica, né? Diferentemente do que a gente viu na conservação. Então, aqui é permitido a presença do homem na natureza, né? Sendo que de maneira harmônica, tá, gente? Então, ele vai utilizar, assim como a gente tem aqui na nossa região, no Amazonas, a gente tem várias áreas de conservação ambiental. Mas, professora, nessas áreas de conservação ambiental, não moram pessoas ali naquela região? Sim, pode morar naquela área, você pode utilizar aqueles recursos, né? Nessas áreas de conservação ambiental, mas sempre em equilíbrio, né? Que é esse manejo sustentável, né? Em equilíbrio do homem com a natureza. Aí nós temos também algumas questões ambientais, né? A gente vai observar aí essa imagem. Nessa imagem, a gente tem aí, olha, por exemplo, uma área de preservação permanente. Olha, tá escrito bem aqui nessa placa, né? É crime desmatar, ocupar e jogar lixo nesse local. Está escrito aí na placa, olha, no meio das árvores. Então, aí a gente tem uma área de preservação e nessa área, como a gente já pode observar, olha, a gente já observa ali um desmatamento, né? A vegetação, ela já foi retirada. A placa, ela foi colocada ali com o intuito, principalmente, de alertar as pessoas, né? Ali atrás, a gente já observa construções, de casas, de moradias, né? Então, aí já ocorreu o desmatamento nessa área e com o intuito de preservar essa região, essa área verde, né? Que a gente observa na imagem, já foi colocada aí a placa. E muitas das vezes, também, o que acontece, né? A população vê ali aquela área desocupada, eles acabam jogando o lixo ali para não jogar na frente da sua casa. Aí já faz o errado, né? Joga o lixo ali nessa região onde está desmatado, mas não se dá conta que aquela ali é uma área de preservação, né? E bem embaixo ali, na placa, já coloca ali o crime, né? Que pode ser cometido com relação ao meio ambiente, né? Que é um crime ambiental. Aí vamos falar um pouco, também, da industrialização, né? Que também faz parte aí das questões ambientais pelo fato da poluição atmosférica, né? Os gases aí que são emitidos para a atmosfera das chaminés das indústrias. Então, aí nós temos a industrialização que nada mais é que a instalação, né? De uma indústria aí nas cidades. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Manaus as indústrias que elas são concentradas aqui no distrito industrial, né? Que, inclusive, é bem próximo aqui ao centro de mídias, no bairro Japim. Então, tudo isso, essa industrialização, essa instalação de indústrias em uma área acaba gerando problemas aqui, olha, na relação homem com a natureza, né? Como a gente pode observar aqui na imagem, olha, nessas chaminés, toda essa fumaça que está sendo emitida, né? Gás carbônico, que é emitido para a atmosfera. E o que acontece? A gente acaba inalando, né? A gente está ali respirando. Então, a gente acaba inalando essa fumaça, esses gases, né? E também prejudicando as condições climáticas, alterando, muitas das vezes, as características climáticas daquela região onde tem essa maior concentração das indústrias, né? Então, a gente tem aliado a isso também o consumo. Se você for pensar hoje, olha, aqui, a sociedade, né? Nós estamos mais consumistas, né? Então, tanto o consumo quanto a industrialização, eles acabam diminuindo os recursos, olha, da natureza, né? Tudo que a gente consome vem aí da natureza a partir das indústrias de transformação, que são transformados ali, a matéria-prima que é transformada na indústria, e da indústria vai ali para a loja, e da loja nós compramos e consumimos, né? E hoje a gente tem uma sociedade cada vez mais consumista, né? Consequentemente, a gente acaba gerando aí uma maior quantidade também de lixo, né? Se você for pensar, hoje uma pessoa, ela troca de celular aí, às vezes, a cada ano, né? E aquele celular, às vezes, ele tem um defeito, ou às vezes ele vende e repassa para outra pessoa, e depois esse celular acaba virando aí um lixo, né? Então, também está relacionado aí a uma questão ambiental. Aí temos também que houve um maior desenvolvimento, né? Com a industrialização, a gente tem aí alguns pontos positivos, mais empregos, são alguns dos fatores, né? Então, aqui a gente tem o desenvolvimento, a geração de empregos, né? Com a indústria, e, consequentemente, a expectativa de vida, né? A nossa expectativa de vida, que ela aumentou. Antes a população aí, ela tinha um limite de idade, que ela alcançava, e hoje essa expectativa, ela aumenta, né? Hoje a gente consegue viver mais isso, devido ao avanço da medicina, entre outras condições. Porém, esse modo de vida que a gente tem hoje, modo de vida moderno, né? Que nós chamamos, acaba aqui nos afastando da natureza, né? Do mundo natural, como se não fizesse parte dele, né? Mas a gente faz parte da natureza e devemos preservar e conservar, né? O conceito de desenvolvimento sustentável, ele diz exatamente isso, né? Nós temos que utilizar os recursos da natureza hoje, mas a gente tem que pensar o quê? Nas nossas próximas gerações, né? Eu tenho que pensar nos meus filhos, nos meus netos, nos meus sobrinhos, que vão necessitar também dos recursos da natureza, daqui a 10, 20 anos, vão necessitar de energia elétrica, do combustível, necessitar se alimentar, né? Então, eles também vão precisar aí dos recursos da natureza, né? Então, esse consumo, a gente precisa aí repensar um pouco mais, frear um pouco mais, para a gente se tornar aí um pouco menos consumista do que a gente está hoje. Aí temos também a poluição das cidades, né? Que acaba causando aí a contaminação dos elementos naturais. Aí a gente tem mais uma imagem, olha, aqui de uma indústria que também está aqui causando a poluição do ar, né? Ou a poluição da atmosfera. Aí nós temos, o que que contamina, né? Se a gente for pensar aí rapidinho, a poluição aí na atmosfera, né? Então, no geral, a gente tem o ar da atmosfera, a água também, devido às chuvas, né? Que retornam para o solo, as florestas, então, tudo isso, e nós também, né? Ao respirarmos, a gente inalar esse ar que está mais poluído. Não somente com as indústrias, mas com a emissão dos automóveis. Então, tudo isso acaba destruindo, aí colocando em risco a nossa sobrevivência, olha, aqui na Terra, tá, gente? E nos próprios seres humanos, né? Então, causando problemas respiratórios, aí para a gente, se você vive numa área onde tem uma concentração maior de indústrias, consequentemente, você já vai ter aí um probleminha, por exemplo, respiratório, né? A gente tem aquele período também aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas, de uma forma geral, onde as condições climáticas, né? O clima, ele sofre uma alteração, né? Então, a quantidade de chuvas, ela vai diminuir. Então, a gente, nesse período, a gente observa aí um pouco mais desses problemas respiratórios, né? Aí temos também o gás carbônico, né? Então, a gente viu ali na imagem anterior das indústrias emitindo emitindo gás carbônico para a atmosfera. Esse gás carbônico, ele vai ali se acumular ali no ar, né? No caso da atmosfera. Então, a gente tem a poluição atmosférica, né? Que nada mais é que a contaminação do ar por esses gases, né? Que são gases tóxicos, principalmente, olha, aqui o gás carbônico. Então, quando você observar aqui, olha, CO2, você já sabe que é o gás carbônico, né? Que são aí um dos principais gases que são emitidos para a atmosfera, aí, tanto pelas indústrias, que são emitidos pelas chaminés aqui das fábricas, né? A gente tem aqui os escapamentos, olha, dos veículos. Então, se você observar aqui na imagem ao lado, olha, essa imagem aqui abaixo, a gente tem o escapamento aqui emitindo também esses gases poluentes. O desmatamento também é um outro fator que acaba emitindo o gás carbônico para a atmosfera através das queimadas, que na imagem acima a gente tem, olha. Então, aí foi desmatado essa área, essa região, e aí nós temos a emissão dos gases carbônicos para a atmosfera também através do desmatamento, através das queimadas. Então, são algumas questões aí que a gente precisa pensar um pouco mais no nosso dia, dia relacionado aí com as questões ambientais. E agora, vamos aí a nossa atividade, a nossa DLI. Muito bem, então temos aí na primeira questão, você vai marcar a alternativa, que melhor descreve o meio ambiente. na segunda questão, você vai descrever aí um pouco das diferenças que nós vimos entre preservação e conservação ambiental. Na terceira questão, você vai dizer aí de qual forma as atividades humanas prejudicam o meio ambiente, tá? Você pode citar aí uma ou duas formas e colocar aí no chat para a gente. E na quarta questão, você vai colocar no chat apenas a alternativa que não mostra uma atividade que cause poluição, se é a imagem da letra A, da letra B ou da letra C. Então, a gente vai aguardar aí a resposta de vocês no chat e daqui a pouco eu retorno para comentar as questões. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ali de maneira racional a natureza, através do manejo sustentável. Lembra que falamos da sustentabilidade? Que nada mais é a gente utilizar os recursos da natureza de forma racional, de forma sustentável, sempre pensando aí nas nossas próximas gerações. A Letícia Xavier aí colocou a primeira questão, acertei, os alunos aí estão colocando agora a questão de número 3. O Vinícius, ele colocou assim, questão 3, os carros e meio de transporte, que sai aí as fumaças. Então, nós temos aí um bom comentário para a terceira questão. Então, de acordo com a aula que nós vimos, quais as formas de atividades humanas prejudicam o meio ambiente. Então, nós temos aí, o nosso aluno colocou, através dos carros, aquela fumaça que é emitida. Então, nós temos aí também a industrialização, as indústrias emitindo o gás carbônico através das chaminés, ali das fábricas, a poluição do ar, a poluição das águas, da vegetação. O nosso modo de vida hoje, que é mais consumista, onde a gente consome mais, isso também acaba prejudicando o meio ambiente. E agora, a quarta questão, né? Então, você iria aí apenas marcar a imagem que não mostra aí uma atividade humana que causa poluição, que seria aqui a letra C, né? No qual eles estão aí plantando. Letra A e B, a gente tem a poluição da atmosfera na letra A e na letra B, a poluição aí dos solos jogando o lixo. Então, essa foi a nossa aula. Agradeço a participação de todos vocês aí no chat. Agora, vocês vão ficar com a aula de história e até uma próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.